CD. Retrospectiva dois mil e vinte e dois. Paredão malvadão. Apoio. Empresa Asteroide. Contato nove um nove nove um oito quatro zero oito zero sete. Projeto Souza Som Automotivo. BS LEDs e Brunossom. Paredão malvadão. De Tailândia, Pará. CD. Retrospectiva dois mil e vinte e dois. Paredão malvadão. You can put your arms around, arms around, arms around, arms around what's already gone. It might be too late to say sorry hey let me say yeah I was wrong. For everything you've done 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 done. You wish you better run 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 run. It might be too late to say sorry hey let me say yeah I was wrong. Well what's already gone? Well what's already gone? Well it's Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Paredão... Paredão... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Contato... 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 Tchau, tchau 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 Apoio Tchau Insane BG Tchau Paredão Malvadão De Tailândia Pará Tchau Tchau Mixagens em Alpa Qualidade Tchau 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 Paredão Malvadão Paredão Malvadão Paredão Malvadão Paredão Malvadão Paredão Malvadão CD Retrospectiva 2022 Paredão Malvadão 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 Tô mal, Fato. É isso aí, Beijing. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Sexy girl, tell me what you're doing, what you're doing, what you're doing, won't you give it up on me? Sexy girl, tell me what you're doing, what you're doing, what you're doing, won't you push it up on me? When you move, make me sweat, feeling good but she's bad, got me crazy, tell me baby, would you put my love on me? No control, it's my friend, see how long you can get, cause if that's how you want it, then I want it just like that. Insane, bad game. Maredão Malvadão 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Apoio Empresa Asteroide De Tailândia Pará CIDADE NO BRASIL 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 Paredão Malvadão Paredão Malvadão Paredão Malvadão De Tailândia Pará Paredão Malvadão Paredão Malvadão Paredão Malvadão Paredão Malvadão Paredão Malvadão Paredão Malvadão Apoio Empresa Asteróide Mixagens Insane Por Irmãos Paredão Malvadão Paredão Malvadão Paredão Malvadão CD Retrospectiva 2022 Paredão Malvadão De Tailândia Pará Música Música Então nós vamos aqui para você Não vamos ver E o que eu acho Não vou ver Isso você me lembra Você vai agora Então vamos ver Então nós gostamos de tentarmos aqui para você E a filha é uma falconia O que é isso? 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 E aí 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 E aí